Fala o que passou Tem muito de nós aqui dentro de mim Fala o que passou, diz que acabou Mas dentro de ti nada mudou Fala o que esqueceu e que não quer me ter Tem muito de nós dentro de você E segue a vida com outro pensando em mim Sigo a vida com outra pensando em ti Diz, saiba que eu te quero Eu morro de saudade Sem você aqui Eu morro de saudade Sem você aqui Eu morro de saudade Sem você aqui Eu morro de saudade Eu morro de saudade Te vejo sorrindo Ouço a sua voz Me perguntando Se eu te gosto assim Digo que sim Toda linda só pra mim Tem alguém apaixonado aí No meio da festa Tentam flertar você Mas você me abraça Dizendo que só me vê Parece sonho Vejo em seu olhar Tanta paixão Tenho medo de acordar Nesta noite eu sou o homem mais feliz Que o amor já fez Meu silêncio quer dizer Pra você mais uma vez Te amo Como eu te amo Ha, 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 ha Valeu Goianira E aí